Música Pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas e que não terminaram o ensino fundamental vão ter a oportunidade de conseguir o certificado de conclusão do curso por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2014. Nesta desta feira, mais de 34 mil pessoas que se encontram nessa situação vão fazer a prova. Os candidatos vão responder questões de ciências, matemática, português, histórias, geografia, artes, educação física e também fazer uma redação. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música